O torcedor colorado que acessou as redes sociais nesta quarta-feira, principalmente o Twitter, foi, digamos que, surpreendido com a informação de que Bruno Mendes não deve seguir no Internacional após o término do seu empréstimo. Eu ontem à noite conversei com o empresário do jogador, o Pablo Bozzelli, e é sobre isso que eu vim falar com vocês. O que o empresário me disse? Quais os valores? Até quando vai o empréstimo? O que o Inter pretende fazer no caso de Bruno Mendes? Também vim falar com vocês sobre bustos. Eu sei que está todo mundo esperando. A lateral direita do Internacional está uma situação bem complicada com o Heitor e Gabriel Mercado improvisado por ali. E, afinal, já que está tudo certo entre o Inter e o bustos, por que o jogador ainda não veio para Porto Alegre? Então, é sobre essas coisas que eu vim falar hoje com vocês, sobre essas informações. Mas antes, eu já te convido. É a tua primeira vez aqui no canal. Não conheci ainda, que eu falo muito sobre o Inter, trago informações, trago opiniões, lives. Então, caso tu goste do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se. E já deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda e muito com o crescimento aqui do canal. Não esquece também de já clicar no sininho, que todo vídeo, toda live nova, tu vai ser notificado, tá bom? Bom, vamos começar falando pelo bustos. Afinal, o Inter tem hoje uma lacuna na lateral direita. Aliás, sejamos realistas, nas duas laterais. Mas, na esquerda, o Inter renovou com o Moisés. Deve confiar nele para essa temporada. E tem o Paulo Vítor, que, aliás, ontem, ao meu ver, foi muito bem no jogo. Ao meu ver, hoje é injustificável a titularidade do Moisés tendo o Paulo Vítor. Alguns vão dizer, não, mas o Paulo Vítor não marca bem. Sim, mas o Paulo Vítor aparece melhor lá na frente. O Paulo Vítor trata melhor da bola do que o Moisés. E ele é novo. Se der continuidade, der sequência com o treino, ele melhora a parte defensiva. Eu confio que o Paulo Vítor, com a idade que tem, pode melhorar. Agora eu não vejo o Moisés melhorando o futebol que nós já sabemos que ele tem. Mas, enfim, o assunto não é esse. Vamos falar sobre bustos. Eu já trouxe um vídeo aqui há algumas semanas para vocês, relatando o acerto entre o Internacional e o bustos para o lateral direito jogar no Inter nessa temporada. Mas, afinal, por que o bustos ainda não veio para Porto Alegre? Primeiramente, como vocês sabem, o contrato dele com o Independiente acaba na metade deste ano. Ou seja, a partir de julho ele já pode vir para o Internacional de graça, digamos assim. Mas o Inter quer ele antes. E, por isso, o Inter se comprometeu em pagar a dívida que o Colorado ainda tem pelo Cuesta e pagar mais um valor em separado para contar imediatamente com bustos. Tá. Mas, mesmo assim, mesmo com este acerto financeiro, mesmo com estas arestas aparadas, o jogador ainda não veio para Porto Alegre. E o Internacional está precisando. O motivo é o seguinte, o Independiente, clube ao qual o bustos está hoje, deve para o jogador. E o clube está dizendo, basicamente, o seguinte, ó, a gente facilita, então, para tu ir agora, antes do terno do teu contrato, mas tu perdoa essa dívida. É simples. Só que o jogador não está disposto a perdoar esta dívida do Independiente com ele. Então, hoje, o Inter está no meio dessa situação. Já tem tudo acertado com o bustos, já tem tudo acertado com o próprio Independiente, mas agora tem esta falta de acerto entre o lateral e o Independiente. O bustos não pretende ser de lá sem antes receber o que estão devendo para ele. Então, por isso que ele ainda não chegou em Porto Alegre. Uma notícia também, como eu disse no início do vídeo, que surpreendeu os colorados nesta quarta-feira foi a possibilidade, alguns colegas deram praticamente como certo, de que Bruno Mendes não seguirá no Internacional após o fim do seu empréstimo. Primeiramente, vamos aos pontos. O empréstimo do Bruno Mendes vai até junho deste ano, ou seja, tem mais quatro meses de empréstimo. É pouco tempo e ele sairia na metade da temporada com Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Todo mundo sabe da importância do Bruno Mendes para o Inter e do quão ele se firmou já na nossa zaga e mudou a cara da zaga do Internacional. Porém, se o Inter quiser comprar o jogador do Corinthians, o Inter vai ter que desembolsar um valor muito alto. Não se sabe exatamente o valor certo, mas gira na casa entre os 5 e 6 milhões de dólares. Tudo bem, o Inter vendeu o Irelberto, tem dinheiro nos cofres. Mas é um dinheiro que pode ser usado para reforçar outras posições e que será usado para pagar dívidas que o clube tem de curto prazo. Então não dá para o Inter ser esbanjando. Bruno Mendes, muito bom jogador, melhorou a zaga do Inter, acertou, mas é um valor muito alto. O Inter descarta pagar pelo jogador, comprar o jogador? Óbvio que não, o próprio Paulo Brax já falou sobre isto. E ontem alguns colegas disseram que o empresário do Bruno Mendes, o Pablo Bocelli, havia dito que ele não ficaria no Inter após o fim do empréstimo. Pois bem, ontem à noite, na noite desta quarta-feira, eu entrei em contato com o empresário, com o Pablo Bocelli. E perguntei, questionei ele sobre esta informação de que Bruno Mendes não seguiria no Inter após o término do empréstimo. Ele me disse o seguinte, Bruno Mendes segue jogando no Inter, neste momento. E me falou logo depois o seguinte, ainda é muito cedo, depois veremos. Então assim, ele não confirmou que o jogador sairá do Inter, como alguns colegas disseram. Ele disse que segue jogando neste momento e mais pra frente, mais perto de junho, o Internacional, o empresário, o Bruno Mendes e o Corinthians verão o que dá para ser feito. Uma outra opção que o Inter também analisa é pedir um novo empréstimo. Mas como o Bruno Mendes é um jogador que está muito valorizado, tanto pelo Inter, quanto está sendo visado por alguns clubes da Europa, como o próprio empresário dele, já me falou um tempo atrás e eu trouxe para vocês, acho difícil um novo empréstimo. Se o Inter quiser manter o Bruno Mendes, vai ter que comprar o jogador por 5 ou 6 milhões de dólares. Um valor, vamos arredondar, que gira na casa dos 30 milhões de reais. Mas me diz aqui embaixo, tu compraria o Bruno Mendes, tu dirigente do Inter, sabendo da situação financeira do Internacional, tu compraria o Bruno Mendes ou acha que dá para investir em outros jogadores? Ao meu ver, gosto muito do Bruno Mendes, mas caso ele saia, nós temos o Kaique Rocha, que é muito bom de bola. Me diz então aqui embaixo, tu compraria o jogador? O que tu acha de toda esta situação? Vamos trocar aquelas ideias aqui entre nós colorados, que todo mundo quer só o bem do Esporte Clube Internacional. E novamente, te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.